Aaaaaaah! Aaaaaaah! É... a pegação tá forte ali! É delícia! Tu gosta de um chocolatinho? Eu não entendi. Tu gosta de um chocolatinho? Gosta. Gosta? Então pode me chamar de garoto, porque o sonho de valsa é sem parar. Ah, não, gente. Pra te ajudar, eu vou conversar com uma pessoa íntima de cada sapo. Ele não gosta de emprestar roupa pra namorada, hein? Ih! Egoísta! Aí a gente vai ter que conversar sobre isso, porque meu guarda-roupa é um pouco mesclado. Já temos uma briguinha programada. Olha essa voz, gente. Fala alguma coisa sedutora aí? À noite você sempre vai ter uma refeição maravilhosa e o prato principal vai ficar na cama, tá? Caralho! Que que eu me apaixono! Tinder apresenta MTV Beija Sapo. Domingo, 9 da noite, na Pluto TV. Tchau. Tchau.